Você pode falar o que forjar com um dente de dragão de um deus? Entre parênteses, sou um clérigo da forja. O próprio D&D, ele trabalha com regras, mas ele sempre deixa aberto que ele é um RPG, que ele é a interpretação, e que boa parte do que vai guiar a história vai ser o storytelling, que é o você contar a história, você descrever o que está acontecendo. Dentro do RPG, como jogo, vão existir várias regras, em vários livros explicando várias situações, o que acontece quando tem certas coisas, classes diferentes, raças diferentes, como você organizar tudo em regras. Mas tem uma coisa que é fundamental e é uma das bases do RPG que vai ser o storytelling. Se você conseguiu um dente de um dragão deus, isso aí já não está nas regras, saca? Eu não vi ainda no D&D 5.0 nenhuma regra que especifique como arrancar um pedaço de uma outra criatura. Como eu arranco um dente... Eu não estou nem falando de um deus dragão. Estou falando, tipo, como é que eu arranco um dente de um, sei lá, um mamute. Um mamute está vindo assim e eu quero quebrar uma presa de mamute. Não tem essa regra. Se não tem essa regra, o que ela me sugere? Que o mamute vai ter seus pontos de vida e que o mestre vai entender. Olha, realmente foram muitos pontos de vida, quebrou o negócio do mamute e vai dar toda a firula necessária para que a cena ocorra. Mas as regras, o mamute tem seus pontos de vida e quando acabam os pontos de vida dele, ele morre. Pá! Não tem, ah, eu quero quebrar a perna do mamute, quero quebrar o nariz do mamute, quero fazer as coisas com o mamute. A partir disso, que a gente sabe que tipo um mamute, que não é um bicho mágico, é só um bicho grande e forte que tem uma presa gigante, já não tem uma regra. Para quebrar um dente de um dragão, também não tem essa regra. Para arrancar o dente de um deus, também não existe essa regra. Para arrancar um dente de um deus dragão, não existe essa regra já, ó. Há várias perguntas atrás. Não tem essa regra. Então, como eu vou estruturar algo com o dente de um deus dragão? Do mesmo jeito que você arranja o acidente, meu amigo. Com a criatividade, com a permissividade do mestre, trocando uma ideia com ele, a criatividade vai funcionar exatamente onde as regras não entram. O D&D, o RPG por geral, ele é uma balança, tipo de criança, sabe? Que ficam uma de um lado, outra do outro, elas ficam pulando. Nunca vi graça nesse brilho, nem quando era criancinha eu achava divertido. Eu preferia ficar no meio, assim, surfando que ficar sentado. Aí, aquela gangorra que a galera fica subindo e descendo. O RPG é isso, é contar histórias, né? O storytelling e regras. Storytelling e regras.